Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o concurso da ESA, mas não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPB, ajudando os nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Vamos lá? A melhor forma de conquistar sua aprovação. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos, pessoal, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPB. Vamos ao nosso combustível, pessoal. É o que mostra realmente que estamos no caminho certo. E esse depoimento, eu até repeti ele, pessoal, porque ele é muito interessante. Vamos lá. Preste atenção nesse depoimento da Verônica. Olha a ideia do processo. Entender que estudar matemática são etapas. Vamos lá. Recomendo a todos o MPB. Esse método de ensino foi o mais fácil para o meu entendimento, pois sou péssimo em exatas. Fiz a prova do Colégio Pedro II e das 10, acertei 6. Para mim, isso já é uma vitória. Continuarei estudando com o MPB, pois o meu objetivo é gabaritar todas as futuras questões de RNM. Agradeço aos professores por compartilharem seus conhecimentos conosco. Deus abençoe vocês. Para cima deles, Verônica Silva Alves. Verônica, novamente, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, a ideia das etapas. Para ela, isso foi uma vitória. De 10 questões, ela acertou 6. Por quê? Ela era péssima em exatas. Após o contato do método, ela viu uma luz no fim do túnel. Pô, eu que não sei nada. Pô, eu estudei pouco tempo. Apliquei o método. Pô, de 10 eu acertei 6. Então, isso de fato foi uma vitória para ela. Concorda comigo? E isso pode acontecer com você? Com certeza. Hoje, é o nosso aulão pós-prova. Não sei se foram 6 ou 8 aulões. Não me recordo. 7. Enfim, fizemos aí alguns aulões para a ESA pós-prova. Continuamos aqui todo sábado. E hoje, eu tenho uma notícia boa para vocês. Na próxima semana, no próximo sábado, faremos o lançamento do nosso curso da ESA 2019-2020, já com algumas novidades. Então, fiquem atentos aí. No final, eu vou ratificar essa informação e vou lembrar-vos. Semana que vem, semana que vem, é o dia do lançamento do nosso curso da ESA 2019-2020, com algumas mudanças. Tá legal? Ah, o Marco mudou o curso todo? Não, não mudamos o curso todo, mas mudamos algumas situações aí. Eu não posso falar, senão vai perder a graça, né? Então, tem novidade. Resumindo, esse curso tem novidade que vai fazer toda a diferença para você, que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Senão, eu vou acabar falando e o Renato me mata aí. Beleza? Então, pessoal, no final, a gente continua trocando essa ideia. Então, tá aqui, ó. Sem mais, 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 sem mais delongas, vamos dar início ao nosso aulão. Tá aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vamos lá. Qualquer dúvida, vai lá no meu Instagram. Tá aqui, ó. Marcão MPP. E vamos lá, a nossa primeira questãozinha. Caneta e papel na mão e simbora. O volume, o volume total de um cubo, presta atenção, cuja diagonal da face tem medida igual a 3 raiz de 2. É? Então, vamos lá, pessoal. Você tem que entender qual é a diagonal da face. Eu vou desenhar aqui um cubo pra você visualizar. Vamos lá. Engole o choro e simbora. Olha aí, ó. A diagonal da face. Então, vamos lá. A diagonal da face, pessoal, seria essa daqui, ó. O cubo, ele é formado por quadrados. Não é isso? E esse segmento aqui seria a diagonal da face. Vamos lá. A diagonal da face é a diagonal do quadrado. É A que multiplica a raiz de 2. É isso? É o lado, que eu chamei de A, que multiplica a raiz de 2. Agora sim, que você visualizou o que é diagonal da face, qual é a diagonal da face, ficou fácil. Então, A raiz de 2 tem que ser igual a 3 raiz de 2. Fazendo essa continha simples, eu acho a aresta do cubo. e achando a aresta, eu acho o volume. Então, A vai ser igual a 3. Se eu descobrir a aresta, eu descobri o volume. Qual é a formulazinha do volume do cubo? É A ao cubo. Então, o volume vai ser igual a 3 elevado a 3. que é 3 vezes 3 vezes 3. Isso aí vai dar 27. Simples assim. Qual é o nosso gabarito? Letra D de Deus. Matamos aí a nossa primeira questãozinha da prova da ESA. Vamos lá. Segunda questão. Probleminha de progressão. Observe a progressão aritmética. Marque a alternativa que apresenta o termo do primeiro número negativo da série. Então, pessoal, o primeiro número negativo da série significa para a gente o seguinte. Vamos lá. Que o AN tem que ser menor do que zero. o AN é o termo geral da PA. Qual é a formulazinha do termo geral da PA? AN é igual a 1 mais N menos 1 N menos 1 vezes R. Essa é a formulazinha do termo geral. Então, vamos lá. Quem seria o A1, pessoal? O A1 é o primeiro termo. Aqui, 50. 50 mais N menos 1 vezes R. R de razão. Olha. Qual é a razão dessa PA? A razão aqui é menos 2. R de razão. Não é isso? 50 menos 2 é 48. 48 menos 2 é 46. É uma constante. Para quem não sabe, é só você diminuir um termo qualquer a partir do segundo pelo termo anterior. Então, eu vou escolher o segundo termo. Então, para descobrir a razão, é só eu pegar o segundo termo e diminuir o anterior. 48 menos 50 vai dar quanto? Menos 2. Então, a razão ela vale quanto? Menos 2. E isso aqui tem que ser menor do que zero. Então, sem trocar muita ideia, cabeça de gelo. Vou aplicar aqui a distributiva. Vai ficar 50. Vamos lá. Menos 2 vezes N vai dar menos 2N. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Isso tem que ser menor do que zero. Aí vai ficar menos 2N organizando aqui a bagunça. Mais 52. Isso tem que ser menor do que zero. Entra de um lado o número do outro. Para ficar positivo eu vou opa eu vou multiplicar essa galera por menos 1. Tia Tetéca. Estou indo passo a passo. Multiplicando por menos 1 você vai inverter a desigualdade. Cuidado. O princípio básico da inequação. Aí ficaríamos ali com 52 dividido por 2 que vai dar 26. Só que N pessoal é o termo. N é o termo. Então N tem que ser maior do que 26. É isso? Então qual o primeiro número negativo da série? N é a posição é o termo. Então esse termo ele é maior que 27. Então qual o primeiro termo negativo? Vai ser o 27. Depois do 26 o 27 ele é maior que 26. Então pode ser 27 28 29 30 e até o infinito. Todos esses termos 27 28 29 todos eles serão negativos. mas como ele quer o primeiro então o primeiro seria quem? O 27 tá? Qual o gabarito? Letra E de eu vou passar no eu vou passar no concurso da ESA. Legal? Então vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Deixa até aparecer aqui. E aí pessoal tá tudo lindo? Vocês estão gostando aí da nossa aula no final eu vou falar do nosso curso semana que vem vai ser o lançamento do nosso curso da ESA 2019 2020 e colocamos aí algumas novidades no final eu troco uma ideia com vocês. Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha aí em um grupo de 10 pessoas é formado por 6 homens e 4 mulheres. Quantas comissões olha a palavra chave aqui quantas comissões de festas de 4 pessoas podem ser constituídas incluindo exatamente 3 homens. Então eu quero formar uma comissão com 4 pessoas quero formar uma comissão caramba cadê a borracha? É o inimigo agindo aqui não quer apagar meu Deus é o inimigo agindo aqui na nossa alta incrível vamos lá pessoal então quero formar uma comissão com 4 pessoas tendo exatamente 3 homens então como é que vai ficar essa minha comissão Marcão vamos lá essa minha comissão terá 3 homens e uma mulher sim ou não? tem que ter exatamente 3 homens então dessas 4 pessoas eu sei que 3 são homens e uma tem que ser mulher aí ficou fácil na minha comissão eu quero 3 homens só que 3 homens de quantos? de 6 então vai ser combinação de 6 para 3 como é que eu sei que é combinação? olha a palavra chave comissão isso? apareceu a palavra comissão que a sabe que é combinação é isso? então vai ficar combinação de 6 para 3 e uma mulher uma mulher de quantas? de 4 então vai ficar combinação de 4 para 1 aí ficou fácil aí é só seguir o método MPP combinação de 6 para 3 como é que a gente resolve isso? 6 abre 3 aí eu abro 3 números 6 5 e 4 abre o 3 divido por 3 3 fatorial 3 vezes 2 vezes 1 aí eu vou cortar aqui o 6 com 6 enxugando aqui a bagunça 5 vezes 4 20 combinação de 4 para 1 a propriedade vai dar 4 sempre que tem a unidade vai ser o próprio número que está ali do lado do 1 4 para 1 4 5 para 1 5 e assim vai aí é só substituir 6 para 3 20 4 para 1 4 multiplicando 20 vezes 4 vai dar 80 gabarito letra D de dado e um assunto que tem sempre caído na prova da ESA que é números complexos que é números complexos sempre cai uma de complexos só que as questões são bem tranquilas né vamos lá Z é igual a BI com B real que satisfaz a condição assim a soma dos possíveis valores de BE então pessoal qual é a jogada aqui vamos lá simples assim no lugar do Z eu coloco BI então vamos lá substituindo aqui no lugar desse cara aqui Z ao quadrado eu coloco BI então vai ficar 2 que multiplica BI ao quadrado menos 7 I vezes Z aí no lugar do Z eu coloco o que? BI não é isso? menos 3 isso é igual a 0 perfeito agora cabeça de gelo é ter calma e desenvolver ali a equação de forma correta vamos lá aqui vai ficar 2 B ao quadrado I ao quadrado menos 7 I ao quadrado vezes B menos 3 igual a 0 só que I ao quadrado isso aqui vale menos 1 é o conceito básico os números complexos I ao quadrado vale menos 1 então aqui vai ficar menos 2B ao quadrado mais 7B menos 3 igual a 0 aí eu vou multiplicar essa galera aqui por menos 1 para ficar positivo positivo Tietê 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 Opa o valor aqui do A fica positivo então vai ficar 2B ao quadrado menos 7B mais 3 igual a 0 para aplicar aqui o macete através do método o coeficiente do B ao quadrado tem que ser 1 e aqui é 2 então eu tenho que transformar essa equação em outra como é que a gente transforma essa equação em outra eu pego sempre o A e multiplico e multiplico pelo C aí eu crio aqui outra equação vou pegar o A e vou multiplicar pelo C olha o que vai acontecer a minha nova equação será essa daqui o 2 ele sai daqui vai ficar B ao quadrado menos 7B mais 6 igual a 0 então essa é a minha nova equação do segundo grau então o que que você vai fazer para transformar pessoal você vai multiplicar beleza opa papel tá voando aqui inimigo agindo vamos lá então você vai multiplicar e vai transformar em outra equação aí vamos lá quais seriam aqui os valores do ABC o A vale 1 o B vale menos 7 e o C vale 6 tá lembrando que esse é o formato padrão da equação do segundo grau aí vamos lá soma e produto soma e produto a soma pessoal ela é sempre o oposto do B então se o B vale menos 7 a soma vale 7 o produto é sempre igual o C então o produto vale quanto 6 então qual é a jogada dois números somados que dê 7 multiplicados dê 6 o próprio 1 e o 6 é o 1 e o 6 só que essas são as raízes dessa equação aqui são as raízes dessa equação aqui beleza são as raízes dessa equação só que eu quero as raízes dessa equação aqui vou até pintar de outra cor pintar aqui de verde eu quero as raízes dessa equação aqui então para voltar eu tenho que dividir por 2 essa é a ideia né eu não multipliquei por 2 para montar essa nova equação então para voltar eu tenho que dividir por 2 então as raízes né que eu estou aí procurando seria meio e 1 opa seria meio que é 1 sobre 2 é isso deixa eu até marcar aqui direitinho para vocês as raízes aqui que eu encontrei foram 1 e 6 só que eu não quero as raízes dessa equação eu quero da outra então para achar as raízes da outra você não pode esquecer disso você tem que dividir por 2 está aqui 1 então eu peguei 1 e dividi por 2 a outra raiz não é 6 então eu tenho que pegar 6 e dividir por 2 você não pode esquecer desse detalhe essa raízes aqui é da equação de amarelo só que eu quero da verde para voltar eu tenho que dividir por 2 se na ida você multiplicou por 2 para voltar você tem que dividir por 2 só que ele quer o que aí pessoal a soma dos possíveis valores então eu vou somar aqui meio mais 6 meios somando as raízes vai dar 7 meios gabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha eu não acredito pode acreditar pessoal essa foi a nossa última questãozinha e agora eu troco uma ideia com vocês eu vou pegar aqui até calendário para falar o dia do lançamento aí do nosso curso será no dia dia 5 de outubro é isso aí deixa eu passar até aqui para mostrar para vocês vou aqui para a imagem da nossa mensagem então pessoal está aqui vamos lá dia 5 de outubro 5 de outubro é isso aí dia 5 de outubro às 11 horas faremos o lançamento do nosso curso da ESA pessoal esse curso está sensacional esse curso tem algumas novidades que com certeza vão potencializar os seus estudos tá não fique de fora porque esse curso vai fazer toda a diferença na sua preparação pessoal então dia 5 às 11 horas temos um encontro marcado e é o grande dia porque faremos o lançamento do nosso curso legal na descrição do vídeo basta você baixar o material que você já entra automaticamente para a nossa lista VIP e entrando para a nossa lista VIP você terá um investimento menor terá um descontinho no lançamento desse curso que faremos na sexta-feira no sábado no dia 5 de outubro legal vamos juntos nessa caminhada não paramos aí com os aulões de sábado mas no meu entendimento o curso teórico ele faz toda a diferença na sua preparação como é que você vai fazer exercício se você não sabe a teoria os aulões ele ele ajuda com certeza mas ele não é suficiente você precisa de um embasamento teórico e isso tudo está lá no nosso curso beleza então pessoal anota aí dia 5 de outubro próximo sábado faremos o lançamento do nosso curso no próprio aulão tá legal então fiquem ligados e vamos juntos nessa caminhada tá aqui a mensagem pessoal olha que mensagem bacana a única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro então repete aí a única maneira de conseguir o que você quer neste mundo é através de trabalho duro e vamos iniciar o nosso trabalho no sábado a antecipação ela vai fazer toda a diferença para a sua aprovação no concurso da ESA legal um forte abraço fique com Deus e matemática é o que pessoal para passar valeu abraço tchau 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 tchau